Seguinte, essa é uma sacadinha rápida que vai permitir que todas as suas entregas, a partir de agora, sejam muito mais valorizadas pela sua empresa. Tu já se ligou que toda entrega que tu realiza tem dois pontos de vista? Para pra pensar, as suas entregas sempre possuem um cliente e um patrocinador. Agora eu te pergunto, se essas duas pessoas possuem interesses diferentes, por que tu comunica da mesma forma a sua entrega pra eles? Então vamos lá, um exemplo rapidinho só pra ficar claro pra você. Imagina se você for conduzir uma melhoria, que reduz o tempo de execução de um determinado serviço pela metade do tempo. Para o seu cliente, você vai focar na satisfação do atendimento, e vai falar que você está mais ágil, está preparado pra apoiar seu negócio. Já para o seu patrocinador, você vai focar no ganho financeiro, e vai falar que reduziu o custo pela metade do atendimento dessa linha de serviço. Olha só que interessante, é a mesma entrega, você apenas avaliou ela sob o ponto de vista das suas pessoas. Geralmente nós avaliamos nossas entregas apenas sobre um ponto de vista, e comunicamos para todas as pessoas envolvidas da mesma forma. Se você fizer esse pequeno ajuste, sua entrega será muito mais valorizada. Agora, vai lá e faz. Depois me conta como foi o resultado nos comentários aqui abaixo. Grande abraço!